Eu queria Morrendo de fome, desgosto profundo, aos olhos do Pai Mas se o Senhor habitasse nos corações das pessoas que rezem o mundo A vida seria mais justa e as mesmas crianças poderiam viver Mestre Jesus, a esperança está brotando em meu ser Por estar na posição de servo teu Servo teu Brilha a luz Esplandeça Nas crianças teu poder Pequeninos que por dom tem o amor Iluminados com os anjos do Senhor A elas pertence a vida eterna Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus A esperança está brotando em meu ser Por estar na posição de servo teu Servo teu Brilha a luz Brilha a luz A elas A elas Pertence A vida Eterna A elas A elas A elas A elas A elas A haar Ace A A A A Obrigado.